Olá, eu sou a Teresa Calga do canal Opinião de hoje E hoje eu vou falar sobre o filme Roubando Vidas Vem comigo E aí galera, tudo certo? Hoje eu trago para vocês o filme Roubando Vidas Estrelado por Angelina Jolie, Ethan Huck e Kiefer Sanderlaine É um filme de 2004 Já tem um tempinho, né? Mas eu vi esse final de semana o filme na Netflix E realmente não tinha visto E é um filme muito legal É um gênero drama policial Fala sobre a investigadora Scott, que é a Angelina Jolie Que começa a investigar um assassino em série Que troca de identidade Ele mata a pessoa e assume durante um tempo A identidade dessa pessoa Como vocês sabem, que eu já falei Eu gosto muito dessa coisa aqui Desses filmes, independente do gênero Mas que mexe com o psicológico Você vê o psicológico da pessoa Como a pessoa lida com as situações Então eu gosto muito desse tipo de filme E esse filme é legal por conta disso Porque quando você vê como o assassino Ele funciona, como a cabeça dele funciona Desde novo Nossa, é uma coisa muito doida Ele quer determinada coisa de alguém Ele vai, mata a pessoa e pega a vida da pessoa Para ter aquela coisa Daqui a pouco enjoa E procura outro E por aí vai É um filme bem legal É... 2004, como eu falei Já tem, poxa, um tempo legal Então os atores estão bem mais novos E vale a pena ver A Angelina Jolie Nessa época Como ela trabalha E é um filme muito bom Muito bom Poxa, ela é do FBI É chamada para ajudar a polícia a resolver isso Que a coisa já se arrasta por vários anos Você no início é um jovem De mais ou menos uns 18 anos Que está fugindo da cidade E aí quando vai passando o tempo Que eles pedem a ajuda dela É... Você já não sabe quem é o ator É... quem é o assassino Você vê os atores Você não sabe quem é Até porque muda, né A idade muda o ator Então é um filme muito interessante Vale a pena assistir Aconselho principalmente para quem gosta do gênero E está lá na Netflix Tá bom? Obrigada por você estar aqui Inscreva-se no canal Deixe seu like Me conta nas redes sociais E até o próximo vídeo Porque eu curto E você? Tchau, tchau 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 Ele sabe que eu estou cooperando com a polícia Mas o bait sempre dies Ele é o nosso melhor shot At catche a esse cara Meu son é um muito perigoso O que você disse a polícia sobre mim? Tchau 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 Tchau